E aí, futuros mercantes, já estamos aqui em primeira mão com a correção de algumas questões da prova que rolou ontem em Angra dos Reis e São Sebastião. Nossos alunos fizeram a prova, tanto em Angra quanto em São Sebastião, pelo WhatsApp, já foram mandando para mim, professor, caiu isso, 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 caiu isso, aquilo, aquilo. Então a gente vai começar resolvendo essa questãozinha aí, a Marinha pegou uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa questão aqui, eles me falaram que é a questão de número 21 da prova de Angra, tá bom, pessoal? Quero mostrar uma coisa aqui para vocês, nessa última semana estávamos em intensivo, aqui está o intensivo da turma 5, dentre as centenas de questões que nós fizemos no nosso intensivo, olha ela aí, só que aí, ela estava pedindo, era o perímetro dessa figura achurada. Na questão da provinha de ontem, eles estavam pedindo a área, bem tranquilo também para calcular. Vocês concordam comigo que se a gente pegar a área do quadradão maior aqui, e diminuir da área desse quadrado menor, vai sobrar só essa área achurada aqui, que é o que ele está pedindo no exercício? Polezinha da Bahia. Vamos fazer qual é a área do quadrado maior? Ué, a área do quadrado é lado ao quadrado. O lado dele é quanto? A mais B, A mais B, A ao quadrado. Primeira regra do produto notável, que a gente estuda bastante, isso daí é o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A área do segundo, somente o quê? A ao quadrado, o lado é A, A ao quadrado. E o que a gente tem que fazer? Pegar a área do quadrado maior e diminuir da do menor. Então, vai ficar A ao quadrado mais 2AB, mais B ao quadrado, menos AB. Corta, corta, acabou. Tem gabarito, professor? Tem. Aqui, no caso, estava na alternativa A, né? Só que lá na prova, eles me falaram que a ordem era essa daqui, pessoal. A primeira era B ao quadrado, a segunda A mais B, a terceira A ao quadrado mais 2AB e a última 2AB mais B ao quadrado. Gabarito delta da provinha de ontem de Angra dos Reis, questão de número 21. Daqui a pouco a gente vai estar postando mais algumas aqui que eles me mandaram. Lembrando a vocês que a gente vai ter uma live, vamos fazer a correção dessa prova aí na íntegra, ao vivo, com a participação de vocês aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos programando essa live para o dia 3, próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. Lembrando que a gente está dependendo da Marinha divulgar, né? Liberar essa prova. Se ela liberar no dia 2 ou dia 3, no dia 3 mesmo a gente já faz a live. Senão, a gente vai ter que adiar e aguardar a liberação da prova, tá bom, pessoal? Valeu e até daqui a pouco. E aí E aí Obrigado.